Meninas lindas, e aí minhas bonitas, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês Gente, hoje eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês de looks Vocês já sabem, né, quem me acompanha aí, que eu adoro gravar vídeo de looks Só que o vídeo de looks hoje vai ser o vídeo de looks pro Natal Gente, eu adoro Natal, amo comemorar essa data, né Mas o verdadeiro sentido do Natal aí, né, gente, a gente nunca pode esquecer Que é o nascimento de Jesus Cristo, né, que ele nasceu aí pra libertar a gente Então nesse Natal a gente tem que espalhar muito amor, muita esperança, né Tanto na nossa família quanto nos nossos amigos E também pra outras pessoas que a gente não conhece, mas tentar sempre fazer o bem pra todo mundo Agora eu vou mostrar pra vocês os três looks que eu montei aqui Eu gosto de fazer looks pro Natal mais com cor, mais coloridos ou no tom branco Eu não gosto muito de usar cores como preto, esse tipo de coisa Porque eu acho que o Natal é isso, é cor, é alegria, né, é Deus, né Que representa tudo isso pra gente Eu espero que vocês gostem desse vídeo Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários Alguns links, né, de provador que eu fiz pra vocês Com o tema também de looks pro Natal Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês E agora eu vou mostrar todos os looks pra vocês Meninos, nesse primeiro look aqui, né, pro Natal Eu coloquei com vestido, ele é todo de renda Vou aproximar pra vocês verem As manquinhas dele, tá vendo? Todo de renda Ele tem um forro branco por baixo O tom da cor é tipo um roxo, um bonina, né O comprimento dele vem até aqui na coxa Na barra, ele é desfiadinho assim, ó, renda Uma cor aí, né, próximo do vermelho pro Natal E coloquei com esse escarpão aqui Gente, esse escarpão é lindo Já mostrei ele em vídeo de comprinhas Vou deixar linkado aqui pra vocês conferirem Ele é todo de pedras, tá vendo? Brilhosas De um salto, até o salto dele tem pedras E de acessórios, é... Eu coloquei esse brincão aqui Aproximar aqui pra vocês verem Aqui assim, ele é cheio de pedrinhas no rosê Coloquei esse colarzinho aqui com a Nossa Senhora E o look todo ficou assim, meninas Pra quem quer passar o Natal aí com a cor, né Esse daqui não é propriamente o vermelho, né Mas é uma cor aí da família do vermelho E essa aqui, né, seria uma opção aí pra vocês Que ainda não decidiram, né, o look Tá vendo, né, gente, que minha roupa tá combinando com a coxa e com o tapete Meninas, mais um look aqui Gente, coloquei com o vestido Esse vestido aqui, ele é todo estampado Essa alcinha dele aqui, bem fininha, regulável O tom, né, do vestido é um rosa no fundo Aí tem essas folhagens em verde Amarela, preto, branco Aí é um vestido longo Aqui tem essa fenda Um tom aí, né, bem lindo Acho lindo essas estampas, né, em rosê E de sapato eu coloquei Essa sandália aqui, ó Gente, tava muito precisando de uma sandália dessa Comprei ela E é uma sandália que combina com tudo Que é essa sandália de uma tira só, né Comprei a minha na cor preta Um salto dali Um salto bem alto De acessórios Eu coloquei essa pulseirinha aqui, né Cordãozinho O mesmo cordão do look anterior E esse Esse brinco aqui em forma de triângulo E o look todo ficou assim, meninas Pra quem quer passar aí de longo, né Eu adoro o vestido longo Se é longo Acho que fica assim, muito Elegante os looks longos, né E essa aqui é uma opção, né De looks aí que eu tô dando pra vocês No Natal eu gosto de usar essas cores assim Mais alegres, né Porque a gente tá comemorando aí o nascimento de Cristo Então Esses looks que eu tô mostrando aí pra vocês Eu tô colocando mais roupas no tom assim Mais alegre, roupas mais coloridas Porque eu acho que combina mais com a data Mas quem não gosta de vestir, né gente Roupa mais colorida assim Adapta aí, né Do jeito ao estilo de vocês Nesse look aqui Eu coloquei com mais um vestido Está vendo aí, né Que os três looks que eu tô dando aqui A opção são todos vestidos Aí eu coloquei esse vestido aqui Gente, ele é lindo É na cor branca Pra quem gosta de passar não só o Réveillon de branco, né Mas também o Natal É... Ele é branco Nessa material de guipi, né Ele é um vestido longo Vou aproximar aqui pra vocês verem os detalhes dele Aqui ele é forrado, né Mas tem umas partes assim Que ele não é forrado Igual aqui na cintura Até na altura da coxa ele é forrado Mas pra baixo Já não tem mais forro Coloquei com a mesma sandália do look anterior Gente, essa sandália combina com tudo Ela vai com tudo, tudo, tudo mesmo Tô usando demais Essa sandália Depois eu vou mostrar pra vocês Ela no vídeo de comprinhas Vou falar o preço certinho que eu paguei nela De acessórios eu coloquei, né A mesma pulseira do look anterior E coloquei, né Com esse brinco aqui Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho No tom vermelho, né Que é o Natal aí Então eu quis colocar esse acessório em vermelho E o look todo ficou assim, meninas Como eu falei pra vocês, né Eu gosto de passar o Natal com cores claras Então eu coloquei aí o rosinha, esse branco O outro que é num tom aí, né Puxado pro vermelho Que eu acho lindo também passar o Natal de vermelho E assim ficou todo esse look Meninas, gostaram desse vídeo? Comenta aqui qual look vocês mais gostaram Vou deixar meu Instagram aí Pra se vocês já tiverem um look que vocês vão passar o Natal Pra vocês mandarem as fotinhas pra mim Que eu adoro, né Ver aí os looks de todo mundo Adoro ver os looks das minhas amigas também Então vou deixar aqui embaixo pra vocês Se vocês quiserem, né Mandar pra mim lá pelo direct, né As fotinhas de que vocês aí Ou até mesmo no dia do Natal Se vocês quiserem enviar, né Pra mim as fotinhas de vocês Com looks de vocês É, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei Se inscreva aqui no meu canal Beijão pra todos vocês E fique com Deus Tchau 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 Tchau